O transistor, lembra que na aula anterior eu falei, apesar de ter três pernas, ele tem lado, que é emissor, base e coletor. Você não pode inverter. O lado do diodo cedil, que tem polaridade, tem positivo e negativo. E o capacitor eletrolítico também tem polaridade. Então sempre vem marcado ali. Esse onde tem uma faixa branca é o negativo. Aqui, mesmo esse pequenininho aqui, você pode ver toda a extensão dele aqui. Aqui na imagem não está aparecendo muito bem, mas eu vou trazer mais perto aqui. Você consegue ver que tem uma faixinha branca aqui. Todo ele é verde, mas aqui tem uma faixinha branca. Então você sempre tem que colocar na polaridade certa. Então você viu ali o que é importante você aprender do capacitor eletrolítico. Não são todos os capacitores que dá para medição. Então anota esse complemento, é um capacitor eletrolítico, tem vários tipos de capacitores. O importante da gente aprender hoje ali, você coloca uma polaridade qualquer. Ele dá um apitinho curto e para de dar esse apito. Por quê? E daí você olha no teu multímetro, a resistência está subindo. A gente colocou aqui na escala de continuidade e a resistência vai subindo. Por que a resistência vai subindo? Porque o capacitor vai se carregando. Estou colocando uma carguinha. No circuito é instantânea a carga. Entra aqui uma tensão bem mais alta, a carga dele é instantânea. No nosso multímetro, como o multímetro aplica uma carguinha muito pequena para não descarregar, para não danificar o componente, ele aplica uma carguinha muito pequena no componente. Porque senão ele queima o componente. Ele aplica uma carguinha pequena. Então começa a circular a corrente para dentro do capacitor. E daí conforme o capacitor vai se carregando, vai circulando menos corrente. Circulando menos corrente, a resistência dele aumenta. Basicamente é isso. Eu não quero encher a sua cabeça com conceitos de eletrônica aprofundada que a gente teria que dar uma aula bem mais completa sobre capacitores, sobre capacitância, como é que funciona. Mas basicamente é isso. Para você olhar no teu multímetro e entender. Mas por que está acontecendo? Por que está variando aqui? Está louco o meu multímetro? Não é. Dependendo da polaridade que você coloca ali, você pode inverter, coloca em uma polaridade determinada ali. Ele vai carregando o capacitor. É positivo com positivo e negativo nesse aqui. Para você entender certinho. Ah não, eu quero já na primeira colocar o certo. Então o vermelho é positivo, preto é negativo. Então a ponta preta vai no negativo aqui. Ele dá um apitinho e já para. Então você quer saber certinho a polaridade, para não ficar, pô, mas eu vou ter que sortear e tal. Então a ponta preta do multímetro vai na polaridade negativa do capacitor. Então é negativo do multímetro com o negativo do capacitor. Daí o que vai acontecendo? A carga, ele está carregando, ele vai carregando o capacitor bem devagarzinho. E daí como vai aumentando a tensão, vai aumentando a resistência dele, porque vai diminuindo corrente. Então vai circulando menos corrente, menos corrente, até a hora que ele carregou todo o capacitor e a resistência está no máximo e ela vai tender ao infinito e vai marcar infinito ali no teu multímetro.